O Vibração é um programa feito por jovens, para os jovens e dirigido a toda essa juventude Que agita em várias áreas, em todas as áreas, do esportista ao profissional E abrindo o programa de hoje na área de esportes, o assunto é skate Está aqui com a gente o nosso produtor e diretor, o Cezinha Que vai apresentar os seus convidados de hoje e falar sobre skate, lógico Boa tarde, rapaziada, boa tarde, Mônica Vou apresentar aqui, Renato Tavares e Luiz Jesus, do Popular Come Renato, até o ano passado, foi em 82 ou 83? 83 83, o cara entrou no Campeonato de Guará Amador Nunca tinha na Guará e ganhou o Campeonato E o Cone aqui atualmente é o primeiro do ranking na Suat Nossa, grandes presenças aqui Os caras aqui estão... Agora Renato não é Renato não, tem o apelido aí É Manas, Manas, para ser perna Vamos começar aqui com o Renato Tem silêncio, tu tirou o primeiro lugar no Campeonato de Amador Agora você está correndo com a categoria do Osaki, já mais experiente No Campeonato de Campeonato, você tirou o primeiro lugar no Benx Como é que se deu essa mudança, cara, você correu com os mais experientes? Acho que isso foi devido mais ao meu treinamento, ao meu tempo de treinamento, sabe? Procurei sempre aprimorar a minha forma, treinar em Barra Mares, Campo Grande E até mudar de categoria, depois que o Campeonato de Guarantinha está Eu ganhei o Amador e tive a oportunidade de correr com o CEMPRO Rapaziada, mais experiente E consegui uma boa colocação agora no Campo Grande, no Benx Fui bom barato, isso aí, eu estou treinando sempre para... Inclusive no Half Pop Goal, a gente correu junto Na final do Benx, a gente correu junto, ele ganhou, eu fiquei em quarto Agora no Half Pop Goal, a gente ficou empatado em sétimo lugar Para entrar no lance, o cara se deu bem com a segunda ou melhor volta Foi muito justo que tirou em terceiro lugar, né? Quarto lugar Quarto lugar Então, quando eu dou uma faladinha aqui no lance, aproveitando aqui o balão Que não quer me roubar a perda O lance aqui do ranking, cara, você acha que a gente já teve três campeonatos Um em Búzio, um em Criciúma, um agora em Campo Grande A gente está tendo a fazer agora em São Paulo, depois um outro em Fogianópolis E outro no Rio de Norte Você acha esse lance do ranking, cara, é uma boa para dar as 6 vincenças, um skate? É válido, é válido porque incentiva a galera sempre para andar E parece gente nova para andar É um bom incentivo esse ranking Porque parece que quanto mais campeonato tem, mais gente vai aparecendo Isso é muito bom e vai adquirindo mais manobra Os pessoal vão pegando ritos É uma consistência melhor É mais consistência É uma troca de experiência o tempo todo Todo mundo vai se encontrar E quem sabe vai ser ótimo para divulgação total do skate aqui no Brasil É uma evolução, né? O pessoal sempre está procurando fazer manobras Mais radical, mais contorciado É, depois do último campeonato? No último campeonato eu consertei assim, agora eu vou tentar mais, né? É, que nem eu no campeonato sabia da aérea e... Fui lá, deu os handprints... Aí se deu bem, foi o terceiro, né? O terceiro... Você sabe que o Conequê é corredor também Ah, você corre, o Zazê me falou É, eu corro meio fundo Fui meio frigo e estipulinho Corre na rua É, é fundo É... E o meu patrocinador no Corrida de Voa é o Preseto C.B. Me dando maior força de cor E no skate à frente É, o curso de voo livre Dois Irmãos e Eletro Me dando maior força, sacou? Que é meu irmão, o Carlinhos Neymar e o Miguel Tavares Estão me dando maior força no skate E o Elétrico, sacou o Marcelo da Boa Liga Com as madeiras que estão aí chocando Mas é um lance que a gente já está falando, né? Que a rapaziada do skate mesmo O próprio rapaziada, muito amigo Ele se junta, faz o próprio material e nem precisa, entendeu? Isso é uma mola que vai proporcionando lá o esporte É, é... E a SWAT agora também está proporcionando isso É a maior união da rapaziada É a maior união da rapaziada Legal, e pra vocês quais são os melhores pontos? Ele primeiro São Paulo, Guaratinga, tá no Rio de Janeiro, tem Campo Grande Excelente pista e Barra Mares Tem minha rampinha também Ah, é? É O país vai divulgar o Té, não? Eu vou, no futuro Eu vou ser adorci O Cezinha até conhece, já andou lá de montão Todo mundo que sabe Todo mundo, rapaz, é de skate, conhece, velho E você? Campo Grande, Barra Mares e Guará Agora, o Cezinha teve uma ideia lá, qual foi? No seguinte, no futuro, a gente tem uma rampinha Eu tô sabendo que ela vai ter uma rampinha Vamos ver se a gente consegue pegar uma cana, alguma coisa Fazer uma estenda e mostrar a rampa aqui Pô, legal, rampinha particular da rapaziada Todo mundo tá andando Mas enquanto a gente não tem essa estenda, né? A gente tem imagens aqui guardadas Que é do Luiz e do Renato Luiz, que tem duas, o quanto tem que levar o nome do Buiz? Duas e o terceiro Luiz 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.